Hoje eu vou preparar uma canjiquinha, também conhecida como quirera, pela égua e égua doida. É uma receita mineira ideal para aquelas noites frias, bem chuvosa e para quem gosta, qualquer dia é dia de comer canjiquinha. É o meu caso. Então vamos conferir os ingredientes e o passo a passo dessa receita. E eu vou começar temperando a costelinha. Eu vou espremer aqui o caldo de um limão. Vou acrescentar alho picadinho e depois sal. E vou misturar com as mãos para que o tempero envolva bem essa carne. E eu vou deixar a carne nesse tempero aqui por uns 30 minutos. Para fazer essa costelinha eu vou usar uma panela bem grossa. Agora é só acrescentar o óleo e o alho. E eu vou deixar o alho dar uma leve fritada. E depois eu vou colocar aqui a costelinha mexendo até ela ficar bem dourada de todos os lados. Para essa costelinha ficar bem dourada e ao mesmo tempo cozida, eu vou começar o processo de frita e pinga. Gente, o que é o processo do frita e pinga? É o seguinte, todas as vezes que a carne estiver fritando, eu vou pingar um pouquinho de água. Aí eu vou mexer muito bem. Assim cada vez ela vai ficando mais dourada e cozida. Eu vou fazer esse processo de frita e pinga por aproximadamente uns 40 minutos. Até a costelinha ficar bem macia e bem dourada. Eu coloquei um pouquinho de cebola aqui nessa costelinha porque ela é ótima para dourar a carne. Nesse processo de frita e pinga, de vez em quando eu gosto de dar uma tampada na panela. Assim ela vai acelerar o cozimento da costelinha. A minha costelinha já está no ponto. Veja como que ela está bonita. Aqui ela ficou 40 minutos. Olha só essa rapa de temperos. Vai dar um sabor especial na canjiquinha. Agora eu vou colocar os tomates e o colorau. O tomate libera bastante água e essa água é que vai soltar todo esse tempero maravilhoso que está no fundo da panela. Veja que aqui o fundo da panela já está bem limpinho. Isso significa que aquela crosse já desgrudou do fundo da panela. Agora vamos colocar a canjiquinha e misturar bem. Para cozinhar essa canjiquinha eu vou usar dois litros de água bem quente. E depois eu vou usar mais meio litro de água quase na hora de desligar. Agora eu vou colocar o sal. Eu gosto dessa canjiquinha bem temperada. Mas lógico, nada com excesso. Hum, perfeito! Está no ponto que eu gosto. Agora eu vou tampar a panela e eu vou deixar cozinhando aqui por 20 minutos até a canjiquinha ficar macia. Essa canjiquinha é tão saborosa que a gente começa a comer, mas não consegue parar. Entendeu? Durante o cozimento eu acrescentei mais meio litro de água. A minha canjiquinha já está no ponto. Agora eu vou finalizar com um pouco de cebolinha. Depois disso é só transferir para uma travessa. E eu vou finalizar colocando tomates grape cortados ao meio. Gente, esse tomate é que dá o sabor especial nessa canjiquinha. E eu vou acrescentar também mais um pouquinho de cebolinha. E para decorar eu vou colocar algumas folhas de cebolinha. E agora chegou o melhor momento que é experimentar essa canjiquinha. Nossa, como está saborosa! Eu quero ver eu parar de comer. Essa receita, ela rende muito. Ela é bem tamanho família. Ela serve muito bem 8 pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.